Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. Hoje o assunto é sobre os substratos, reuso dos substratos, pontos positivos e pontos negativos. Essa é uma pergunta, na verdade é uma das perguntas que mais o pessoal me faz hoje aqui, porque a gente fala muito em substratos técnicos, eu sou autor de três livros sobre substratos, então a gente tenta passar aqui alguma informação, digamos assim, um pouco mais precisa para todo mundo, tá certo? Então eu vou deixar aqui a minha opinião sobre o reuso, tá certo? E pontos positivos e negativos, né? Nem todo mundo vai ficar satisfeito, o que eu vou comentar aqui, mas infelizmente existem coisas que podem, existem coisas que não podem, tá certo? Bom, existem diversas situações, né? Então cada situação a gente tem que verificar se é possível ou não, tá certo? Então, no caso, por exemplo, eu tenho acompanhado um trabalho, uma pesquisa, em que muitas sementes acabam não germinando nas bandejas de células ou bandejas lisas, ok? E isso é coisas de 10, 15, 20 dias no máximo, ok? E esses substratos que ficaram nesse pequeno espaço, curto espaço de tempo, elas praticamente não sofreram nenhum tipo de alteração, Então, esses substratos poderiam sim ser reutilizados, tá certo? Por quê? Porque as sementes simplesmente não germinaram por algum motivo, ok? E ficaram duas semanas, no máximo três semanas, nesse ambiente de cultivo. Então, esses substratos sim, poderiam ser utilizados. Agora, é diferente de você querer utilizar um substrato que ficou no vaso, tá? Durante seis, um ano, dois anos, né? Nesse período, pode ter havido muitas alterações e isso pode comprometer o uso desse material como substrato, tá certo? Então, eu vou colocar aqui a minha opinião para esse segundo caso, em que o substrato ficou presente no vaso durante vários meses, até anos, né? Eu não indico o uso desse material para o uso como substrato para bandejas ou mesmo para vasos, porque você teve muitas alterações, a gente vai comentar aqui. Você deve, né? Você pode reutilizar esse material, você pode utilizar esse material como cobertura, ou mesmo, tá certo? Aplicar nos canteiros, nos jardins, ok? Mesmo porque, tá? Muito dos nutrientes que você aplicou nesse substrato, elas podem estar presentes, né? Que é o caso do fósforo, por exemplo, né? Então, você pode aplicar nos seus canteiros, no seu jardim, mas não reutilizar como substrato, tá certo? Essa é a minha opinião. Como eu já falei, né? O uso desses materiais de muito tempo, né? Em cultivo, tá? Eu não recomendo para uso como substrato, muito menos para usar na parte, tá? De propagação, que seria as bandejas de células, tá certo? Então, mesmo assim, eu vou comentar aqui algum ponto positivo ou negativo, né? Dos materiais de substrato para reuso, nem sempre como substrato, tá? Bom, vou aproveitar um pouquinho do seu tempo para a gente falar sobre o livro que a gente lançou sobre substrato. Para pessoas que trabalham com plantas ou mesmo cultivam por lazer. É um livro para entender o que é o substrato, como deveria ser o substrato. É um dos livros mais completos, que pelo menos a gente conhece. Foram 10 anos de trabalho em cima desse livro, ok? Várias fotos, várias ilustrações. Eu acredito que vai ajudar a todos. Então, pontos positivos, digamos assim, é uma certa economia, tá? Eu não sei se realmente esse ponto é interessante até comentar, porque em substrato de muito tempo, como a gente trabalha com rosa do deserto, com suculentas, cactáceas, né? O substrato praticamente, ela some do vaso, ela acaba se degradando, ela acaba virando pó. Então, você reutilizar esse material como parte de substrato, eu não sei se nem em caso econômico a gente poderia colocar. Mas, substrato novos, né? No caso das bandejas de sementes que não germinaram, isso você poderia utilizar. E nesse caso, talvez, economia eu poderia colocar como ponto positivo. E no caso do negativo, pontos negativos, eu poderia citar aqui dezenas, né? Mas principalmente, por exemplo, um dos aspectos físicos, químicos e biológicos desse material. O físico, eu já acabei de dizer aqui, né? Ela perde as propriedades, né? Muitos dos materiais acabam perdendo as propriedades, tá certo? Ela vai acabar ficando, digamos assim, com menor porosidade, isso acontece em quase todos os substratos, né? Exceção de substrato mais duro, né? Ela acaba diminuindo o volume, aumentando a densidade, né? Aumenta-se o peso, tá? Aumenta-se a capacidade de retenção de água. Então, tem todas essas modificações com relação a esse material químico, né? Elas alteram completamente a acidez, né? Ela acaba perdendo a acidez durante a fase, digamos assim, com o tempo, tá? E vai salinizando, tá? Por quê? Porque você vai adubando, tá? E alguns nutrientes acabam ficando nesse material. Então, e por fim, a parte biológica, né? Porque a gente tem observado agora, recentemente, vários problemas, por exemplo, da coxunilha de raiz, né? E outros problemas como doenças, né? Então, esse material pode, porventura, ser utilizado e pode contaminar outras plantas. Então, tudo isso acaba, digamos assim, deixando a gente um pouco mais cuidadoso, né? Para utilizar esses materiais, né? Então, é um material totalmente diferente do material inicial. Então, isso tem que ser colocado na ponta do lápis, tá certo? Eu quis passar aqui, né? Essa minha ideia, né? Porque muita gente acaba me solicitando esse vídeo, tá certo? E na minha experiência que eu estou passando aqui para vocês, né? Muitas situações não há interessantes, né? Existem até perguntas de que o substrato pode ser esterilizado. Esse substrato para reuso pode ser esterilizado. Sim, pode sim, deve, né? Mas, até a própria esterilização, porque já é um material, né? Se for de origem orgânica, já é um material com perfil problemático, digamos assim. E com a esterilização, ele pode degradar mais ainda, tá certo? Então, não sei até que ponto que pode ser utilizado esse material para substrato, tá? Bom, eu quis passar aqui alguns desses recados, né? Mas eu tenho vários vídeos que eu falo sobre isso. Eu vou deixar aqui no izinho, se vocês puderem assistir. Mas, se vocês tiveram dúvidas, sugestões, encaminhe para a gente aqui, porque isso ajuda muito o nosso canal. E vou pedir para vocês, né? Aquela ajudinha, tá? Porque a gente faz aqui gratuitamente. Se vocês puderem clicar no joinha, tá certo? Compartilhar o vídeo, ok? Muita gente reutiliza substratos, né? E, principalmente, inscrever-se, tá certo? Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Conto com vocês. Em todos os vídeos, a gente dedica o vídeo, né? Para uma entidade. A gente vai dedicar esse vídeo para o ar Nossa Senhora de Fátima, tá? Essa entidade acolhe pessoas com tratamento de câncer, tá certo? E dão toda assistência para essas pessoas que vêm do interior, tá? Aqui para a Fortaleza, tá certo? Se você puder ajudar com qualquer coisa, não precisa ser dinheiro, pode ser roupas usadas, alimento não perecível, até perecível, fraldas geriátricas, o que vocês puderem doar é muito gratificante, tá certo? E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, tá? Se vocês gostaram do vídeo, tá? Inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Conto com vocês. Até o próximo vídeo.